Os encontros estão sendo realizados no auditório da Vigilância. Profissionais do município e da 7ª Regional de Saúde, ligados à saúde do trabalhador, são quem passam as informações de conscientização. Os acidentes se intensificaram em 2021 em Pato Branco. Nós temos de 2018, 2019 e 2020, a gente teve no município de Pato Branco três óbitos relacionados ao trabalho. E no ano de 2021, foi um ano bem atípico, nós tivemos quatro óbitos de acidente de trabalho. Então é um número muito expressivo, aumentou muito, e por isso que a gente está trabalhando nessa área, na prevenção. Neste encontro, são profissionais dos supermercados que estão participando do treinamento. Os supermercados têm várias áreas, vários setores que podem ocasionar acidentes de trabalho. Então temos a parte de panificação, temos a parte de açougues também, que podem ocasionar acidentes de trabalho. E também a parte de elevadores, que hoje vai ser falado também, que é uma área que também aconteceram alguns acidentes. Outros setores já tiveram, e outros ainda serão chamados para encontros como este. Nós vamos fazer também com vários outros ramos de atividade, de construção civil, que é um ramo que acontece muito acidente de trabalho, grave também, fatais. e outras empresas, né, marmorarias, a gente já fez também encontros, a parte de indústrias de madeireiras, a parte de, que tem muita parte de cortes. Então a gente vai trabalhar muito nessa área de prevenção. Então... E aí